Alô pessoal, canal Sinucano do Recanto, gravando direto Stop B. 206 do Recanto da Zemba pra todo o Brasil, canal Sinucano do Recanto. Hi. Assis e? Hélio. Assis e Hélio, capricho gente, vai lá. Gravando, saiu. Assis, Assis ou de Assis? Assis. Assis saiu, agora é o... Não, é o Hélio, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Aqui ele continua, um com medo do outro, né? Um com medo do outro, mas vai, é assim mesmo, né? É assim mesmo. É, jogou, mas... Não, sacanagem. Assis e Hélio, o Hélio, né? Assis e Hélio, o Hélio Assis, aqui direto do Stop B. 206 do Recanto da Zemba, o Antigo Galíngua, aqui na esquina do Recanto da Zemba, Avenida Eucalipto. Tá preso do Neguinho, aqui que perdeu de 3 a 0, tá triste aqui pra caramba, mas fazer o quê? Outro dia cê ganha, outro cê vem aqui pra dar umas treinadas. Ele tá reclamando que foi eu que falei muito. Tô quase chorando aqui. 3 a 0. 3 a 0. 3 a 0 só, só porque não jogamos mais. Bem jogada, bola, bola, um jogo não precisa força, é jeito, hein? É o canal Sinuquim do Recanto, direto da 206 do Recanto da Zemba, Stop B, Antigo Helio e... Tá gravando, hein? Tá gravando. A internet é alta. É a impressão do cinema, ó. É, bem. Segura, só qualquer vídeo. Pra favor do YouTube. Lembra a favor do YouTube. Tá lá? Tá? Ah, tá. Beleza? Eu é me 6. Sega 5, é? . . . . . . . . . É, não, igual eu, do caboclo de Itapapapa do Ceará que eu vou sair nisso. Aquela mesinha de duas ali, duas aqui, duas ali. É, só sair nisso, aquela mesinha. Aí já vai, vamos levar essa palha, como é que você faz? Aquela mesinha eu pego. É o canal Sinuque do Recanto, gravando aqui de onde? Top, Bí, 206 do Recanto da Zem, pra todo o Brasil, canal Sinuque do Recanto. Jogo bom? Bora lá, gente, tá demorado, hein? 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 Recanto! Tá demorado, hein? Tá demorado, hein? Tá demorado, hein? Aí, ó. Sinuque do Recanto. Mais, ó. Sinuque do Recanto. Sinuque do Recanto. Qualquer coisa que tiver aí, te lega. É distingir, que mande alguma coisa, um atisado, só me encarar, e não mande. Os dois reais trocam. Uhum. Seis minutos Seis minutos de jogo Este é o canal Senuquinha do Recanto Gravando Está 206 do Recanto da Zema O bairro está bebido Canaúquia do Recanto Já vamos nos melhores bares do Recanto da Zema, de região Alô Gama, Valparaíso, Cegândia Campinou Campinou da Siluca Brasileira No final de semana vai ter um grande torneio no Campinou Você vai narrar um jogo aqui, não fala bem, fala bem, narra um jogo aqui, não fala bem Daqui a pouco, espera aí Canal Sinuquinha do Recanto Direto? De onde? A gente tá falando de onde? Fala aí, fala propaganda, fala propaganda, boca aberta Canal Sinuquinha do Recanto? Você vai falar quem ganhou Quem ganhou o jogo? Ei, quem ganhou o jogo? Dá um alô pro canal Sinuquinha do Recanto Você é o? Sinuquinha do Recanto, o Assis É Assis, e o? Hélio Hélio, perdeu o Hélio Quem vai agora? Só essa?